Olá a todos, aqui é do Meira Online, batendo um papo hoje com o grande Laudelino de Oliveira Lima. Isso aí. O Laudelino é o grande palpiteiro amador. Isso aí, meu canal, palpiteiro amador. Agora eu tenho que lidar com a fama, né? Eu vim no canal do Meira agora. Oh, quem tem? Eu vou fazer daqui pra frente. Eu vou aproveitar pra agradecer aos meus 15.600 seguidores aí. E eu vou entrevistar o Laudelino, nós vamos começar uma nova série aqui no canal sobre Portugal. Eu já tenho uma série com o Rafael sobre a China e esse é o cara que mais conhece Portugal que eu conheço na minha vida. Eu tenho uma relação muito estreita com Portugal também. Vocês vão saber da minha relação com Portugal e sobre a história de Portugal logo após a vinheta. Bom, pessoal, estamos aqui de volta com essa grande personalidade Laudelino de Oliveira Lima. Meu amigo, um profundo conhecedor de história. Eu costumo falar que mais do que um historiador ou historiador amador, ele é um historiador físico, biológico, porque ele esteve lá. Ele esteve lá em 1500 quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Ele esteve em todos os fatos históricos e nessa série eu vou provar isso pra vocês. E quem disser que eu estou mentindo, eu tiro o meu chapéu. Vamos lá. Laudelino, por favor, apresente-se para os nossos seguidores. Olá, pessoal, tudo bem? Como ele disse, meu nome é Laudelino. Eu sou profissional da área de tecnologia, sou o DPO, Data Privacy Officer, dentre outras coisas, que a gente faz pra pagar boleto, né? A gente faz um monte de coisa. Sou barista, sabia? Não sabia. Sou barista. Se eu soubesse, já tinha te contratado pro Via Club. Barista, sou um historiador amador, colaborador do Brasil Paralelo, de outros sites ligados à história do Brasil, história recente. Inclusive da revista Terça Livre? Revista Terça Livre, escrevo pra lá com regularidade. Inclusive, entreguei semana passada, não sei quem é assinante, já viu, uma matéria muito interessante falando por que é que na farda da PM do Rio de Janeiro, você olha, o emblema tem uma coroa, assim como no emblema das corporações aqui da Polícia Militar do Distrito Federal. Tem uma coroa lá, tem uma coroa mesmo. O que a gente está fazendo lá? Aí acabei tendo que contar a história de Dom João VI. E olha só, e Dom João VI, bom, vou explicar pros nossos seguidores o que nós queremos fazer aqui. Essa série, ela será sobre Portugal. Eu tenho a série sobre a China, mas eu também, modéstia à parte, tenho um grande conhecimento sobre a história do Brasil. E é grande admiração, sem dúvidas. E a intenção em trazer você aqui, Laudelino, é pra, não vou te falar nem desmistificar, porque pra mim não é um mito. A história é a história, ela está lá. Nós estamos aqui pra contar a história do jeito que ela aconteceu, e não do jeito que a esquerda conta. Porque, é, conversei muito com meus seguidores aqui, a esquerda faz de tudo pra pagar a história. É uma forma que eles têm de usar aquele... Nunca antes na história desse país. Eles fazem o que o Mao Tse Tung fez lá na China, que foi a Revolução Cultural, queimar livros, matar intelectuais. Por quê? Porque a história não interessa pra eles. Não interessa pra eles conservar o que foi aprendido de bom, conservar a cultura, pra você ensinar os jovens pro futuro. Não, pra eles, eles querem um progressismo. É uma coisa tal que não existia o Brasil antes do Lula, ou não existia a China antes do comunismo. Enfim, o comunismo quer dominar o mundo dessa forma. E eu trouxe você aqui pra nós contarmos essa história de Portugal. Nós vamos começar pelo Brasil Império. Vamos começar por Dom João VI, a vinda dele pro Brasil. O que que aconteceu? Se vocês gostarem da série, nós vamos continuar e... Depois nós vamos voltar pro Brasil Colônia. E se der tudo muito certo, vamos falar muito de Portugal mesmo. Da história de Portugal, da dica de turismo também, né? Ah, ótimo, ótimo. Se eu estiver visitando Portugal pra saber aonde que vale a pena você ir, pra você chegar lá e chegar lá e se arrepiar. É um dos países mais lindos que eu conheço. Se arrepia. Eu ia trabalhar em Portugal, alguma coisa na minha vida deu errado, acabou que quando eu voltei da China, eu fiquei aqui no Brasil mesmo. Mas quando eu morava na China, o meu hub, a minha conexão principal era em Lisboa. Então eu aproveitava pra ficar em Lisboa e a partir daí eu fui pra Portugal mais de oito vezes. Nossa. Eu conheci bastante lá Portugal, Lisboa, eu fui pro norte, pro sul. Enfim, eu sou um apaixonado por Portugal e estudei muito sobre Portugal também. E vamos lá, Ladalina. Agora eu vou parar de falar, vou abrir o espaço pra você falar. Com uma pergunta, Dom João VI era aquele bonachão, aquele gordão que comia frango com aquela boca suja, aquele cara, aquela figura pitoresca das séries da Globo. É isso mesmo? Então, pense comigo. Quando você quer falar mal de alguém, o que você faz? Você realça os defeitos daquela pessoa. Mesmo que dentro da história daquela pessoa, que ele não é nada. Então, por exemplo, a mãe dele, a Maria Primeira, Maria Pia. Pia de piedosa, porque ela consertou um monte de injustiças em Portugal que aconteceram lá por causa do pombal. Então ela terminou a vida dela com um problema neurológico e o pessoal dizia que ela se chamava Maria Louca. Mas, por exemplo, a Ayrton Senna morreu. Alguém fala que é Ayrton o acidentado. Ayrton o acidentado. Claro que não, né? Ayrton Senna do Brasil. O cara ali teve, infartou. Ah, o Joaquim, o infartado. Então você anula toda a história da pessoa e atribui ali um adjetivo pejorativo. Ah, um favor rotulando, né? Você bota um rótulo, né? Então, agora nós estamos vivendo essa época tão fantástica de derrubada de estátuas, né? Derrubada de símbolos. Querendo apagar a história, lembra do 1984, né? O livro, o pessoal vai reescrevendo a história conforme o interesse deles. Eu tenho a teoria que você não tem que derrubar estátua nenhuma. Você tem que verificar o que está escrito na placa aí embaixo da estátua. Eu fiz recentemente no canal um vídeo lá falando sobre a nossa horrenda bandeira da Paraíba. Se você pegar a história da bandeira da Paraíba, é horrível. E dentro do contexto da bandeira da Paraíba, você vê que Getúlio mandou o Felinto Miller, que era o chefe da polícia dele, para fazer treinamento lá, um intercâmbio com a Gestapo. Sim. Para aprender a como fazer o que a Gestapo fazia aqui. Então, se você tem uma estátua do Felinto, você tem que jogar lá no chão. A bandeira da Paraíba, para os seguidores que não são, não estão se lembrando agora, é aquela bandeira preta e vermelha, escrito Nego, ou é Nego? Enfim, depende do ponto de vista. Mas aí vocês vão lá no canal do Papo Teuro Amador, que eu explico lá o que significa. Qual é a construção dessa bandeira? É ridículo, né? Então, você, olhando a estátua lá do Felinto, você tem que estar atento ao que está escrito embaixo. Está escrito assim, grande brasileiro, está errado. Ali tem que dizer, chefe da polícia, política do Getúlio, que foi para a Alemanha, se aliou os nazistas, tem que contar a história. É a história. Se você não contar a história, nós vamos repetir os erros da história. Então, não tem como. Mas, voltando lá para Dom João VI, nunca usem novela como referência histórica. Pelo amor de Deus. Porque roteirista de novela não tem nenhum compromisso com a história. Ele pega um pedaço da história como inspiração e vai colocando os elementos que ele quer ali. Por exemplo, a última que aconteceu agora na Globo, no ano passado, o roteirista colocou um romance da Leopoldina com José Bonifácio. Uma menina de 19 anos com um cara de 50 anos de idade. Que naquela época... O meu Caetano Veloso. Era uma diferença enorme de idade. Olha que o Olavo foi processado por causa disso. Espero que o Caetano não veja esse vídeo. Bom, eu também não aferi nenhum adjetivo ao músico, ao notável músico brasileiro. Então, se o Bonifácio estivesse vivo, ele mataria o roteirista. Tamanha falta de respeito dele. E tentaram insinuar que ele tinha um romance com uma princesa dos Habsburgo, que é uma outra história para o pessoal entender o que é uma princesa Habsburgo. Que era uma Ferrari das princesas. Uma Ferrari das princesas. Uma Ferrari das princesas. Então, ele tinha uma profunda admiração por ela. Tanto é que a nossa independência, basicamente, foi toda feita com ela. Bom, voltando, Dom João VI. Você vai ver lá o seriado da Globo. Então, é como o Meira falou. É o cara gordão, com cheio de coxinha de galinha. Exato, no bolso. No bolso. Fizeram uma imagem de todo o resto hipotética dele. O cara gordão, indeciso, bonachão. Aí você vai ver a história em si. O Napoleão Bonaparte, quando ele estava lá no leito de morte dele, conversando lá com um amigo, eles estavam revendo todas as batalhas, tudo o que tinha acontecido, a vida dele. E aquele cara que estava conversando com ele, chegou e falou assim, E Dom João VI? Que estava falando de todos os reis da Europa, né? Aí Napoleão parou, ficou olhando para o teto, assim. Falou, o horário é fantástico. Aquele foi o único que me enganou. É, aquele foi o único que me enganou. Então, você pega o maior estrategista da história recente aí da humanidade, né? Não vou pegar o assunto sul lá para trás, não. Mas, história ocidental, o maior estrategista. O cara venceu todo mundo. O cara chega e fala, o bonachão da Globo foi o único que me enganou. Já tem uma dissonância aí. Ou ele é o bonachão, ou ele é o cara que enganou o maior estrategista da história da humanidade. Porque o que contam sobre isso daí, ô Laudelino, é que Napoleão fugiu de Portugal com medo. Dom João fugiu, né? Desculpa. Napoleão chegou em Portugal e Dom João fugiu para o Brasil. Fugiu com medo de Napoleão e tal. Essa história foi mais ou menos assim? Não, não. Não foi. Portugal, naquela época, tinha a diplomacia mais respeitada do mundo. Os diplomatas portugueses eram muito respeitados pela eficiência deles, né? Então, durante aquele tempo, existia um conjunto de forças muito grandes e Portugal estava no meio. Que eram as forças napoleônicas do lado e a força britânica do outro. O pau roncando entre os dois e Portugal ali no meio. Então, todo mundo que não se aliasse a nenhum lado, nenhum outro, ia se dar mal. Como foi o caso da Dinamarca. Dos dinamarqueses, né? Dos dinamarqueses, né? Eles tinham uma marinha incrível, né? Uma marinha grande. Eles ficaram um tempo ali indecisos entre... Foram apoiar os ingleses ou os franceses. Isso antes da família vir para cá, algum tempo antes, um ano anterior. Então, a Dinamarca tinha uma frota naval enorme. Então, os ingleses olharam e falaram assim, olha. Se esse cara se aliar aos franceses, os franceses ganham uma frota naval enorme. E é mais um baita de um problema para resolver. Que é mais uma frota para enfrentar aqui. Então, eles foram lá, deram ultimato para os dinamarqueses. Os dinamarqueses não aceitaram. E eles iniciaram uma batalha. Foi uma batalha lá na capital da Dinamarca. Morreu um monte de gente. E o Wellington disse que foi a batalha mais difícil até que trafalgar aquelas batalhas que eles fizeram mais à frente, né? Com os espanhóis. O Wellington quem era? É o comandante... O almirante britânico. Muito famoso. O almirante Wellington, claro. O Wellington. Então, eles disseram que foi uma batalha dificílima com os dinamarqueses. E o britânico foi lá, anulou a frota e bombardeou a cidade. Então, o Dom João VI estava lá em Lisboa falando assim, olha, se eu fizer o que os dinamarqueses fizeram, eles vão anular aqui a minha frota e vão bombardear Lisboa. Então, o que eu tenho que resolver? Estou sendo invadido por um lado pelos franceses, estou sendo aqui pressionado pelos britânicos, eu tenho que tomar alguma decisão. Então, a decisão que ele tomou foi, eu vou protelar ao máximo, porque eu não sei se a França vai invadir mesmo. Deixar em banho-maria ali, ficar enrolando os franceses. Ele ficou enrolando os dois ao mesmo tempo com a sua diplomacia. Em paralelo, já mandou preparar o embarque de tudo para o Brasil. Para o Brasil. Ele já tinha essa ideia. Já tinha essa ideia. Não era uma coisa nova. O Dom João já tinha planos para o Brasil. Ele já queria desenvolver o Brasil. Ele tinha uma certa paixão pelo Brasil. Na corte portuguesa, já tinha essa ideia de o Brasil passar a ser uma capital. Foi uma ideia de um padre. Ou seja, não era uma novidade. E Dom João VI atuou em cima de um princípio que existia na época de dominação, que era o seguinte, você só domina um país se você dominar a capital e a administração. Porque se você domina a administração, no dia seguinte está todo mundo te obedecendo. Porque você passa a ser o pagador do contra-cheque de todo mundo, quem vai ficar em tal cargo. E você toma conta da gestão do país. Então o que adianta você tomar o Brasil e não tomar Brasília? Então a mesma coisa lá. O que adianta? Aí o que Dom João VI fez? Ele conseguiu retardar ao máximo a entrada lá dos franceses. Conseguiu trazer a família real para cá. Ele conseguiu enganar Napoleão. O Napoleão ficou furiosíssimo. Ele ficou a vernaviz. Ficou a vernaviz porque a tropa dele, quando chegou a Lisboa, os relatos é que eles só conseguiram ver as velas, né? Lá ao longe. É claro que é difícil de acreditar nisso. Provavelmente os portugueses já estavam muito longe. Mas deu porque era fome de grande a frota. Muita gente, muita gente. Tem só uma curiosidade com relação ao vernaviz. Tem uma outra versão também? Ou uma versão conjunta? Não. Tem a versão anterior que quando o rei Dom Sebastião era um garoto novo que estava muito impressionado com a história de Portugal, dos seus antepassados, das batalhas, das guerras. Ele queria fazer parte disso, né? De também ter o nome dele reconhecido. E ele foi para a África, a batalha lá de Alcácer-Kibir, que é a batalha, acho que dos três reis. Acho que é dos três reis, se não me engano. Então, ele sumiu nessa batalha. Sumiu. Desapareceu. E os portugueses não sabiam se ele tinha morrido. Não tinha nenhum relato por parte dos soldados que voltaram do que tinha acontecido com o rei. Então, os portugueses iam para o porto, vendo os navios entrando, e ficavam olhando lá para ver se encontrava em algum daqueles navios a bandeira do rei. Para saber se, olha, o rei está voltando. Esse navio tinha que subir com a bandeirinha dele lá e estava avisando que o rei estava chegando. Essa é mais uma origem provável da expressão. Cadê Meira? Onde é que Meira está? Meira foi no porto. Meira está no porto. Meira está no porto. Meira está no navio. Meira está no navio. Meira está no navio. Você baixa a lista. Vai pro caralho. Esperando para ver se o rei voltasse, né? Se ele ia voltar ou não. Então, Dom João, ele trouxe a corte inteira, ele trouxe toda a gestão de Portugal, todos os funcionários. São feitos para aquela época, trouxe o dinheiro, trouxe a biblioteca, Olha, quanto tempo de viagem de Portugal para o Brasil? Uns três meses. Uns três meses naquelas lanchas com motor de turma. O pessoal chegou careca. Pois é, por causa dos piolhos, né? Piolhos, né? Então, é... E dizem que as mulheres do Brasil, principalmente da burguesia, rasparam a cabeça também... Para copiar. Para copiar, dizendo que essa era a nova moda na Europa. Isso era bastante comum, por exemplo. As pessoas não sabem. O hábito de tomar chá na Inglaterra veio de uma rainha inglesa que era portuguesa. Era um hábito português que foi copiado pela corte britânica. Porque a rainha toma, todo mundo toma. E ficou o hábito, né? De tomar um chá das cinco. Olha, que fantástico. Veio de uma portuguesa. Quer dizer que esse é um hábito que veio de uma portuguesa. É um famosíssimo hábito britânico do chá da cinco. Veio de Portugal. Veio de Portugal. Fantástico. Então, Dom João VI conseguiu. Olha que interessante. A França, quando dominou, quando chegou lá, ela não tinha o que tomar. Então, ela não se apossou de Portugal. Encontrou a população muito reativa. O português é muito, muito briguento. Brigão, com certeza. Brigão, muito reativa. Reclamava da quantidade de cachorro na rua. Tinha muito vira-lata na rua. O português gosta de cachorro que nem a gente gosta de cachorro. Então, tinha muito cachorro. E ele conseguiu fazer com que a Inglaterra assumisse a defesa de Portugal junto com o exército português que estava lá e fazer a defesa do Brasil e Portugal na parte de água, do mar. Ou seja, ele conseguiu enganar Napoleão, mudou toda a administração para cá, conseguiu garantir a defesa de Portugal, mar, pela Inglaterra e terra, pela Inglaterra. Brasil idem. Tanto é que, assim que ele desembarcou aqui, ele começou, ele tinha que construir um país. Sim, verdade. Tinha que construir um país. Aí o que ele fez? Ele pegou um cara que estava com ele lá. O Brasil não tinha banco. Tinha nada. O Brasil não tinha estrutura, não tinha administração. Agora, interessante, Portugal nunca tratou o Brasil como colônia. Você vai na Torre do Tombo em Portugal, onde tem os registros, você não encontra, já foi feito esse estudo, nos anos 60, mais de 30 mil documentos, a gente não tem uma única referência a Brasil colônia. Esse é um termo que nós usamos baseado no termo inglês, de colony, que o britânico tratava como colônia. Então, como era um país europeu, muitos historiadores nos tratavam como colônia. Só que você vai na documentação original portuguesa, não tem nenhuma referência colônia. É como se o Brasil fosse um Estado português. Faz muita parte dessa história contada, pelos historiadores, de que Portugal vinha aqui para roubar o Brasil, que o Brasil foi uma colônia de exploração, e que o português acabou com o ouro do Brasil. E o mito lá do Tiradente, era o tal do quinto, do imposto. O quinto é o que é, é 20%. É o quinto dos infernos. 20% ia para Portugal, 80% ficava aqui. É. Então, os impostos hoje são muito mais abusivos. O nome disso é roubo. De forma alguma. Arrobaram tudo do Brasil, 20% é tudo? Ficou 80%. Por isso que não tinha esse tratamento de colônia. Não sei contar que hoje o Brasil é desse tamanho todo. Claro. Porque Portugal garantiu que fosse. Claro. Senão o Brasil teria uma parte holandesa no Nordeste, teria uma parte francesa no Rio de Janeiro. Você estudando a história de Portugal, você entende por que o Brasil é grande. Tem uma relação direta. Portugal é invadido pelos romanos, aí você tem aquela região lá em cima das Astúrias, que não capitulou. Portugal, que é da Império Romano, Portugal é invadido pelos visigosos. Astúrias não capitulou. Beleza. Depois de aí os mouros, as Astúrias não capitularam de novo. Eu até te perguntei isso ainda agora, Claudelino. Estou engasgando fácil hoje. Engasguei com café, agora engasguei com água. Porque justamente o assunto, como é que nós podemos confiar em alguém chamado Mouro, depois do que esses caras fizeram, invadiram Portugal, a África inteira, transformou aquilo tudo lá. Então vamos generalizar. É uma brincadeira. É uma brincadeira. Então, quando os mouros tomaram lá a Península Ibérica inteira, foram até Portugal, chegaram lá em Carlos Martel, na França, e Martel avisaram para ele, em um ano os mouros estão chegando aqui. Martel era pai, o vô do Carlos Magno. O vô do Carlos Magno. O vô do Carlos Magno. O vô. há um ano os islâmicos... Ele não tinha tropa. Ele foi chamar o Papa, chamar os outros países, todo mundo para ajudar. Mas o cavaleiro europeu naquela época era muito individualista. Ele pegava a lança dele, o cavalo tipo Don Quixote, ia embora para a porrada e ia morrer. Porque a estratégia islâmica era muito mais de um corpo de exército trabalhando junto. Eu me lembro até de uma frase do Martel sobre aqueles cavaleiros que diziam, vou morrer por Cristo. Lembra o general Patton que dizia, vou morrer não, você tem que matar pelo teu país. Você não tem que morrer, você não vai resolver nada. Você tem que morrer porque você tem que matar pelo teu país. Mate pelo seu país. Mate. Morrer não ajuda a gente em nada. Pega a estratégia. Eles foram atrás da estratégia romana de luta em bloco e ficaram um ano treinando e conseguiram derrotar. Quando eles começaram a limpar e empurrar os mouros, eles chegaram ali perto do pessoal das Astúrias. Aí quando juntou aquela turma que nunca perdeu para ninguém junto com eles, só que eles levaram 700 anos para limpar a Península Ibérica. Sim, verdade. 700 anos. Ou seja, pensa comigo, geração após geração, os portugueses eram criados para a conquista de território. Palmo a palmo daquele país eles foram conquistando. Palmo a palmo. São conquistadores no DNA. Então quando eles chegaram ali embaixo, quando acabou, chegaram ali no Mediterrâneo e terminou a conquista, a retomada de Portugal, o que que sobrava, o que que restava para eles depois disso? Para onde mais eles poderiam ir? Para o mar. Então ali começou as navegações. Você entende o Brasil grande hoje, voltando ao que a gente estava falando antes, porque esse português que lutou palmo a palmo com o território foi o mesmo que botou o pé aqui. E depois se transformou nos bandeirantes, andou no Brasil inteiro, os bandeirantes foram até o Pacífico. Sim. Você entende o Brasil grande. Ele ia atravessar uma selva com pântano. uma selva. Com floresta da Amazônia. À distância. Imagina, ele ia atravessar o Brasil de lado a lado para chegar lá do outro lado. Os bandeirantes saíam de Portugal, de São Paulo, em direção ao interior e voltavam duas décadas depois sem falar português, com família, filhos. Filhos. Ninguém falava português, ou seja, tem um quadro no Museu Nacional de Belas Artes. já voltou para o Balicato. Sim. Tem um quadro no Museu de Arte Moderna, lá na Rio Branco, acho que é o Museu de Arte Contemporânea e Moderna. Perto da Biblioteca Nacional na Avenida Rio Branco no Rio de Janeiro tem um museu fantástico, tem uns quadros de 11 metros, Batalha do Riachuelo, fantástico. Tem um quadro lá dos bandeirantes, muito interessante, porque você olha o quadro, a família está assim no canto, meio índio, meio português, todo mundo misturado, as famílias, um pessoal de guarda tomando conta olhando para a floresta e dois bandeirantes bebendo água deitados no chão, com a barriga no chão, com a boca na água, assim, bebendo e olhando em volta como se fosse bicho bebendo água. Eu vi uma floresta. Então, o que você vê na cena do quadro é a quantidade de ameaças que estavam ali no entorno, o que era o dia a dia de um bandeirante no meio de uma floresta cheia de índio agressivo, inimigos que ele não pode nem imaginar, ou próprios animais. na floresta. Vida duríssima. Mas eram aqueles portugueses que lutaram lá do Paulo a Paulo a quem nós devemos hoje o tamanho do nosso Brasil. Claro que depois tem trabalho diplomático, Barão do Rio Branco, tal. Barão do Rio Branco foi consolidação de fronteira que já tinha sido tomada. Os portugueses eram tão malandos que quando teve o Grêmio do Tratado de Tordesilhas, dividiu a América em duas, tal, eles já sabiam que aquilo não ia durar muito tempo. porque quando o Dom Sebastião morreu, os espanhóis tomaram ali em Portugal. Ficou sem rei. Então eles tomaram. Então houve um período em que a Espanha... União Ibérica, caramba, foi tomada Ibérica. Quando isso aconteceu, aquela fronteira das Tordesilhas morreu. Foi. Aí o que os portugueses fizeram? Começaram a invadir a área espanhola e falaram que isso não vai durar. Eu conheço meu povo. Não vamos ficar submetidos aos espanhóis. Isso vai acabar. De jeito nenhum. Então quando caiu o Tordesilhas, eles avançaram e quando tudo... Quando depois houve a separação, já estava estabelecida. A gente já estava lá no Chile, quase. Fantástico, fantástico. A história que você está contando aqui é uma história fantástica. A intenção dessa série é mostrar para os seguidores que a história do Brasil é uma história de heroísmo, é uma história linda, uma história rica, não tem nada a ver com essa história que os doutrinadores de outrora estavam contando aqui, principalmente dos anos 2000 para cá que teve essa transformação da cultura brasileira. Eles acabaram, o Fernando Henrique acabou com a educação moral de ciúdia, eles aceleraram, acabou com a SPB e eles aceleraram essa doutrinação. Hoje você vê, pessoas que formam a universidade hoje analfabetas, extremamente analfabetas, não sabem nem escrever direito. E a ideia dessa série aqui que nós estamos fazendo, nós vamos conversar cada vez mais, eu quero fazer vídeos por volta de meia hora para não ficar muita informação também para o nosso seguidor. Então vamos fazer o seguinte, essa foi o início da história de Napoleão, Napoleão, junto com o Napoleão, mas toda hora eu estou chamando, o Dom João era tão foda que eu estou chamando o cara de Napoleão o tempo inteiro. Então é o início da história de Dom João VI, de como e por que ele veio para o Brasil, e aí no próximo programa a gente faz, quando ele chegou no Brasil, o que ele fez aqui no Brasil, as transformações, porque o Brasil se transformou em Brasil de fato no que nós temos hoje foi quando ele chegou. que construiu um país do zero. Pouquíssimas oportunidades na história da humanidade isso aconteceu, de você chegar e em cima de uma pessoa a responsabilidade pela construção de um país. Construção que eu digo é a justiça, a parte administrativa, a parte bancária, segurança, escolas militares, faculdade de medicina, as escolas normais, regulares, tudo. Museus, tudo isso em um ano. Em um ano, né? Em um ano. Um ano a gente não resolve se a gente vai casar, se vai comprar uma bicicleta, em um ano, fica meio perdido. O cara construiu as bases de um país em um ano. Ele veio junto com ele, um mineralogista, era alemão, austríaco. Primeira coisa, quando ele desembarcou, ele falou para o cara, vai procurar ferro, vai embora. O cara foi com a comitiva dele, voltou uns três meses depois e então o João Seixas falava, olha, eu sei que tem ouro, eu sei que tem prata, mas você não constrói um país com prata, com ouro, você constrói com ferro. É preciso de ferro. E hoje nós estamos vendo aí a China. O que é que você precisa de ferro? A fome que eles têm por ferro. Ferro para fazer, trilha de trem, tesouro, instrumento. Hoje para fazer, é difícil para fazer tudo. Tudo, tudo, tudo. Você precisa de ferro. Então, eu vou construir um país, ferro. No ano seguinte já tinham pequenas siderústicas já funcionando pelo Brasil todo. A história do que ele fez, do que ele construiu e entregou para o filho dele depois, é belíssima, é belíssima. E isso aqui foi um pouquinho das cenas dos próximos capítulos. Adelino, eu só quero que você faça um merchan para o seu canal, que é um canal fantástico. Eu vou deixar o link do canal dele aí embaixo, para vocês seguirem, porque não só de Portugal, ele dá aula de história sobre tudo e vocês vão ver que a impressão que se tem é que, de fato, ele esteve lá. Ele esteve lá conversando, porque ele reproduz diálogos de Dom Pedro, de, enfim, do Dom João VI. É incrível, parece que realmente ele esteve lá. E eu estou trazendo essa dádiva aqui para vocês, essa delícia de conversa com o Laudelino aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, o seu canal. Bom, o canal é o Palpiteiro Amador no YouTube. É um canal onde eu tento preservar o tempo de vocês, porque eu acho que se você não tiver algo que vale a pena ser dito, é melhor ficar quieto, né? Então, o que eu coloco lá nesse canal são trabalhos, ideias, pequenas pílulas de história, como eu falei há pouco recente sobre a bandeira da Paraíba, que é interessantíssima. Estou falando de heróis brasileiros que precisam ser resgatados. Marcílio Dias, quem foi Marcílio Dias? Quem foi Tamandaré? Você pega o testamento da morte do Tamandaré, o testamento dele, belíssimo o testamento dele, assim, de uma humildade enorme, mas está desconhecido. Então, eu tento ali contar algumas dúvidas, algumas coisas que eu tento compartilhar, como é o caso das máscaras. Eu tenho um vídeo lá só no caso das máscaras. Ontem ele fez um vídeo sobre as máscaras, explicando sobre a N95, N99, explicando o porquê que essas máscaras que a maioria das pessoas usam não têm funcionalidade, não têm eficácia e eficiência nenhuma. Nenhuma. E pior do que isso, para ter, tem que ser uma máscara extremamente hermeticamente fechada. Tem que enredar, não pode ser barba, né? E que, de fato, precisa ser de duas horas, usar, trocar. Enfim, eu até mostrei a máscara, nota aqui a máscara, vou fazer outro merchan aqui dessa máscara nossa, que é a máscara, que já que você tem que entrar nas ruas, nas lojas de máscara, então usa essa aqui, Made in China, com o vírus aqui, logo, logo, a loja do canal estará pronta, e aí eu vou fazer, vou colocar essa aqui, e outros produtos sensacionais que nós vamos colocar na loja do canal. Rodelino, meu amigo, muito obrigado, fantástica conversa, estou muito feliz de você ter nos visitado aqui, e é isso aí, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. Valeu, gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí